E atenção, vamos retornar agora, porque hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição e o Águia está onde acontece uma celebração ao vivo. Boa tarde, Águia, vai lá. É verdade, queridos seus, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando a nossa programação pela sua TV Aplã. Nós estamos aqui com o arcebispo Dom Delso, que vai trazer mais informações desse ato tão importante. Uma data muito importante. Boa tarde. Boa tarde, uma data muito importante, a festa da Imaculada Conceição, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Nossa Mãe. E nós celebramos em muitas paróquias aqui na nossa arquidiocese, no estado da Paraíba, a festa da Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro é uma data muito comemorada. Hoje pela manhã eu celebrei em Itabaiana e estou celebrando aqui no Santuário da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, em vista da previsão do nascimento de Jesus Cristo. E essa é uma graça muito grande que nos ensina que nós devemos ter o nosso coração puro, voltado para Deus. E quando Deus está no nosso coração, a nossa vida se transforma, se enche de paz, de alegria, de harmonia. E Deus nos dá o poder de sairmos vencedores contra todo tipo do mal, tanto mal presente no nosso mundo. A festa da Imaculada Conceição nos enche de esperança e já nos insere nesse momento de preparação para o Natal do Senhor, nesse tempo do advento. Essa Bíblia me diga um pouco sobre essa procissão que vai acontecer dentro de alguns minutos. É sempre a festa na nossa igreja, a festa dos nossos padroeiros. Tem uma procissão que é uma manifestação da fé pública do povo. Nós saímos com a imagem pelas ruas, pedindo as bênçãos de Deus, rezando, cantando, mas expressando a nossa fé. Sabemos que Deus está presente na nossa vida, que os santos nos lembram, que Deus nos acompanha, Deus transforma a nossa vida, que o testemunho dos santos nos aproxima de Deus. especialmente Nossa Senhora, que como a Mãe de Jesus Cristo, ela nos deu esse grande presente que é Jesus, o nosso Salvador. E a procissão pelas ruas da cidade, rezando, suplicando as bênçãos de Deus. Nossa Senhora está intercedendo, pedindo a Deus Pai, no seu Filho Jesus Cristo, pelos fiéis, pelos devotos, pela cidade de João Pessoa, para que tenhamos paz nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso estado da Paraíba. Nesse momento tão importante, eu quero encerrar lhe dando a bênção, e que Nossa Senhora continue nos abençoando. Deus lhe abençoe e abençoe a todos. Amém. Eu volto aos estúdios, do Rota da Notícia. Grande Águia, Dom Delso, que é o arcebispo metropolitano. Não é, na verdade, ele é arcebispo da Paraíba, mas é interessante você entender o seguinte, ele não é de toda a Paraíba. Ele é da região aqui, metropolitana e mais algumas cidades, né? Que não tira o método, é só para você entender que Campina Grande também é independente daqui, temos quatro arquidioceses. É, a da Paraíba, que é a de Dom Delso, temos a Guarabira, Campina e Cajazeiras, entendeu? Então, só para você entender, porque não quando fala, mas é muito importante, não é, o trabalho de Dom Delso, como foi de outros também, inclusive de Dom José Maria Pires, que marcou a época aqui, não é?